Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo Caio, é jogo pra arrepiar né? É, jogaços Estamos em São Januário no Rio E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Deu uma cochilada, perdeu a bola Voltou pra fazer o corte Falta marcada Isso é falta pra cartão, além do jogador tá numa posição vantajosa no campo Se não aplicar o cartão, vai ficar devendo Teve dificuldade, perdeu a bola Diego Souza Aí tem que tomar cuidado Bola dominada pelo Maicon Tenta achar o caminho pra chegar à área Cabechou Fez o que deu pra fazer no momento Futebol na Globo, aqui é emoção Inverteu o lado, o passe foi bom Ganha o arremesso lateral Tenta a jogada Lá vem bola pra dentro Toque de cabeça GOOOOOOOL Testa firme Tira do goleiro Pro fundo do gol 1 a 0 Era um jogo controlado Um lance isolado, acabou fazendo gol até aqui Então vambora Que é jogo pra prestar muito atenção O jogo ganha um clima O Mati comete a falta Castanho Castanho Iago Pikachu E ganha um arremesso lateral Tenta organizar o lance Iago Pikachu Iago Pikachu Vinha ladrão E ele perdeu a bola Falta dele Pode até arriscar o chute Bateu pro gol E o goleiro pega Bateu pro gol Tenta arrancada Tenta arrancada Pode chegar cruzando Bola pra área Pode até arriscar E chupa o pé E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 1 a 0 No placar E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Andrei Henrique Bateu pra frente A bola tá em jogo Andrei Comete a falta Henrique Teve dificuldade Perdeu a bola Segurou Perdeu a bola Arruma Encarna a marcação Dá uma gingada Vai chegar a bola limpa Faz o lançamento A bola ainda fica viva É obrigado a fazer Uma substituição Bola dominada pelo Maicon Bom Boatio Compate Bateu pro gol Posição legal Na observação do Bandeirinha Bateu pra frente A bola tá em jogo Bateu pro gol Bateu pro gol Por muito pouco O gol não faz o gol Não faz o gol Raul Ele tentou Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Aí é que é o perigo E agora tenta ser rápido Cabeçada Pro gol 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 Do Vasco Empate no placar Há uma carga emocional Que é perceptível É fácil de se notar Que não é um time tranquilo Sabe o peso Sabe o tamanho Da necessidade Da importância Do resultado Foi pro ataque Se mexeu E testou firme Pro fundo do gol E agora o árbitro apita O fim do jogo